Bem amigos de Afiliadex, de tudo um pouco. Por que de tudo um pouco? Porque no canal nós te apresentamos de tudo um pouco. E hoje eu quero te mostrar uma ferramenta que eu uso nas minhas edições. Quando eu quero tirar o fundo de uma foto, não tem melhor ferramenta que essa. Ela é no InPixel. O nome da ferramenta na verdade é InPixel Studio 10. E dentro do InPixel tem essa fotocutter. Eu trabalho com edições de vídeo, vídeo maker também, e faço edições de fotos, transforma a tua foto. E hoje eu quero te mostrar essa ferramenta. Como eu trabalho com ela. Como você está vendo aqui, eu tenho quatro fotos. Entendeu? E eu vou retirar o fundo de uma foto para você ver. Eu vou buscar uma outra foto de dentro do computador para você ver. Você pode tirar o fundo de qualquer foto. Eu vou buscar uma lá dentro do meu computador para você ver. Vamos escolher aleatoriamente. Vamos escolher o coração, a vassoura. Escolher. Escolhemos uma vassoura. Vamos supor que você precise pôr uma vassoura em um dos seus vídeos. Veja a facilidade. Aqui é o tamanho do pincel. O tamanho do pincel, está vendo? A parte maior e a parte menor. Está vendo? E aqui a proporção que ele vai ou não. Deixa eu dar um toque ali. A proporção do contorno que ele vai estender para mais. Para mais, certo? Ou para menos. Eu gosto de trabalhar com ele bem pequenininho. Veja o que eu vou fazer aqui. Você vem aqui, dá dois cliques. Olha, como é rápido. Está vendo ali? Rapidinho. Rapidinho, ó. Ó. Dei dois cliques. Pronto. Para você ajustar aquela parte ali que ainda parece branca, você deixa ela menor. Olha, olha que ferramenta fenomenal. Você nunca mais vai ter problema nem. Ela tem uma parte que é grátis, que não é tão completo. E tem essa parte que você paga, que é bem baratinho. Ó. Ok? Pronto. Prontinho, prontinho, prontinho. Pronto. 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 Pronto a opção do recorte aqui né porque você queira recortar personalizado você vem aqui deixa do tamanho que você quiser né tá vendo ó ó o tamanho que você quiser volta no contorno tá vendo ficou pequenininha com tamanho proporcional aquilo que você fez então essa é a ferramenta se você gostou ela tem várias opções se você gostou deixa o joinha comente aí conosco é uma das ferramentas que eu uso para minhas edições ok fique com deus deus te abençoe e até uma próxima